Cara, pra quem não sabe, aquele TR nosso hoje na Nuke é o motivo do porquê a gente sempre bania a Nuke na época da SKLG. Mano, hoje teve a estreia da Imperial na fase Legends do PGL Major, foi contra a Big, o Fallen por um acaso nunca ganhou da Big na sua carreira. Seja na Liquid, no MBR, na SK, na LG, nunca ganhou da Big e hoje não foi a primeira vez, infelizmente. Mas a Imperial deixou o Nuke, que eu não sei porquê, porque assim, a Big é um time que tem uma Nuke muito forte. Isso é bem conhecido deles, afinal eles tem 75% de me-rate na Nuke, então não entendi porquê a Imperial deixou o Nuke, já que é o segundo melhor mapa da Big. Mas o jogo começou e, cara, foi um completo atropelo, cara. Deve ter sido uns 20 minutos de puro atropelo, mano. A Imperial de Terra não conseguia fazer nada, mano, tava toda perdida. E, cara, tava estranho de ver, mano. A Imperial às vezes sabia onde tinha um AWP e mesmo assim entrava de lado pra ele, tipo, era muito, parece ser muito perdido, cara. Não tem outra palavra pra descrever. A Imperial parecia que era a primeira vez jogando o TR na Nuke, mano. E o jogo foi seguindo 9x1, 10x1, pra você ter uma ideia, o Ralf virou 13x2 pra Big. Então os caras fizeram 13 rounds de CT, e tudo bem que Nuke é uma pra CT, mas a Imperial não tava só perdendo, ele tava apanhando, mano. Daí virou o Ralf e a Imperial conseguiu um comeback que, convenhamos, cara, se não fosse esse espânico sinistro de TR, eles poderiam ter ganho. Eles ganharam o pista, conseguiram fazer round a round e conseguiram chegar no placar, mano, tava 14x10. De 3 e a 2 só pra 14 e a 10 o jogo. Mas daí já era tarde demais e a Big conseguiu fazer 3 pontos e assim fechou 16x11. E a Imperial vai jogar contra a G2 no próximo jogo, mano. Que Deus abençoe a gente, rapaziada. Então, mano, CT da Imperial tá parecendo muito bom, só que o TR tá tenebroso. E não adianta CT só um lado bom no mapa, tem que ter os dois, ou no mínimo um mediano e o outro bom. Então a Imperial, pra jogar Nuke, tem que melhorar muito esse lado TR. E é claro que vai ter drops aqui do Major sobre esse jogo, e a Imperial parecia bastante confiante no jogo contra a G2. Eles parecem tão bem mais confiantes contra o time bom, contra o time realmente tier 1, assim. E vamos ver como é que vai ser, porque tá complicado, rapaziada. A gente tem a Fura no 0-1, a gente tem a Liquid, a gente tem a Face, a Vitality. Então são muitos times que são bons e assim, é bastante perigoso jogar contra no jogo de eliminação. Mas vamos ver como é que vai ser, cara. A Fura também joga hoje, que eu não esperava que eles tomaram um comeback absurdo na Nuke. Mas a Fura joga contra a Liquid no 0-1 também. Então basicamente é isso, rapaziada. Comenta aí embaixo o que você achou, o que foi a sua opinião sobre esse jogo. O que você acha que a Imperial precisa pra ganhar da G2. E não se esquece de se inscrever no canal que vai ter vídeo todo dia de drops aqui do Major, beleza? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.